E a presidenta Dilma Rousseff gravou uma edição especial do Café com a Presidenta para os baianos. A presidenta falou do investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais no metrô em Salvador. A linha 2 será um metrô de superfície, com 20 quilômetros e meio de extensão, 9 estações e atravessará 15 bairros de Salvador. Ela vai seguir ali pela Avenida Paralela, desde a Bonocó até o Terminal Metroviário Pau Brasil, onde fará conexão com o aeroporto e com os municípios ao norte da região metropolitana. O metrô vai melhorar a vida de muita gente em Salvador, porque ajudará a retirar parte dos 250 mil carros e 1.500 ônibus que circulam diariamente pela Avenida Paralela. Então, além de criar novas condições de transporte coletivo, vamos desafogar o trânsito na cidade.